Vem cá, pouquinho. Filma animinho aqui. Filma animinho. Para aí. Para aí um pouquinho. Filma animinho. Fica aí. Fica aí. Para aí. Para aí. Não... Não vai embora. Fica firme aí. Não corta a câmera. Deixa essa câmera aí. A gente vai para o intervalo. O que foi? O que houve? Para aí um pouquinho. Para aí. Fica aí. O que ele está aprontando? Gente, será que ele foi ao banheiro essa hora e não ao vivo? Aconteceu. Olha só o que a Frutos de Goiás mandou aqui para a Mery Santos. Olha aqui, gente. É lá. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Mostra aí. Mostra. Ligeira, que a minha mão está congelando. Olha aqui, uma barca de açaí. Eu sabia. Da Frutos de Goiás. Feliz aniversário. Com muito carinho. Que você se delicie. Toda a equipe. Tem um love ali. Olha só que bonito. Barca de açaí. Muito obrigada. Muito obrigada. A pessoa da Frutos de Goiás mandou para ti. Muito obrigada. Está chorando lá. Maravilhoso. Ela foi às lágrimas, gente. Uma coisa impressionante. É a primeira vez que uma pessoa ganha uma barca e chora. De felicidade, né? Elaine. Intervalo comercial. A gente volta já já. Não vai estar chorando. Mas o que é isso, meu Deus do céu? Ai, meu Deus do céu. Ou é de raiva? Não. Intervalo. A gente volta já já. Não. Para aí um pouquinho. Não. Tem mais coisa aqui. Tem mais coisa aqui. Olha só. Tem um depoimento legal aí de gente muito querida que quer falar sobre a Meire Santos. Vamos ver quem é que vai falar agora para a gente. É a gente que tem a Meire no coração. Vamos ver. Joca, parabéns, meu amor. Parabéns. Te amo. Obrigado por a gente ser amiga. Por você fazer parte da minha família. Muito obrigada, Meire. Fazemos aniversário no mesmo dia. Para você, minha amiga querida, eu te desejo muita saúde, muita paz, muita luz, muita prosperidade, Muitos anos de vida, te amo. Eita, lindona, mais uma primavera. Parabéns, querida. Desejo para você nessa data especial muito sucesso, muita alegria, muita saúde. Olha que danada. Falei o dia inteiro com elas, ninguém... A Ivonete faz aniversário no mesmo dia. Mesmo dia. Parabéns, Ivonete. Ivonete, sucesso para você, feliz aniversário. Muita saúde, muito mais sucesso para você. Parabéns, Ivonete, parabéns mesmo. Mas tem mais gente que vai falar aqui para a Meire. Vamos ver quem mais vai falar. Vamos. Minha amiga Meire, estou gravando esse vídeo aqui para te desejar um feliz aniversário. Te desejar também muitas coisas boas nessa vida, que você seja muito feliz. Dando uma pausinha no trabalho aqui para poder te desejar. Sempre falo de Paraná. Você sabe o quanto eu te admiro e o quanto tenho orgulho da mulher que você é. Meus parabéns, muita saúde, feliz aniversário. Te adoro, minha amiga. Meire, hoje é seu dia. Ai, gente. A Sandra fez a maquiagem linda, eu estou me segurando aqui, não quero borrar. Mas tem mais gente, tem mais gente, vamos lá. Eles querem ir para o intervalo. Oi, Meire. Meu Deus. Meu dia. Parabéns, feliz aniversário, que o papai de céu te cubra com muitas bênçãos. Oh, meu Deus. Tudo de bom para você, que você continue sendo essa pessoa linda por dentro e por fora. Uma boa filha, uma boa mãe, uma boa sobrinha. Que a gente te ama muito e que eu desejo tudo de bom para você. Que você seja muito feliz. Filha, eu quero agradecer a Deus por ter me dado você como filha. Você, para mim, é tudo. Boa filha, responsável, educada, maravilhosa, inteligente. Boa mãe. Minha filha, feliz aniversário. Feliz aniversário, mãe. Meu filho, meu Deus, que saudade. Ele está de férias, eu já estou morrendo de saudade dele. Olha só, que emoção, que coisa linda. Obrigada. Todo mundo quer te abraçar, te beijar, te acarinhar, Meire. Obrigada, gente. E o pior é que ela fica mais linda chorando ainda. Eu amo todos vocês, meus amigos, minha família, os nossos telespectadores que fazem dar sentido a minha caminhada. Meu filho, meu amor, minha vida. Te amo, tá? E o Marcelo Freitas está falando aqui. Está entrando aqui o Marcelo. Ele está dizendo assim, ó. O que o Marcelo está falando aqui? Boa noite. Somos a distribuidora de cosméticos da Sopleles. Estamos presenteando o meio com produtos da Sopleles. Nessa bela parceria ela faz com você. É a Cida Tizo que está falando aqui. Está te presenteando com cosméticos. Muito obrigada, meu gente. Mas é só que bacana a gente entrando aqui. Olha só a Alessandra. Estou aqui chorando com a Meire. Ela é muito querida. Olha que bacana. Ai, gente. Olha só. O intervalo não vai rolar, né? Não tem intervalo não hoje, né, gente? Para que intervalo? Vamos para o intervalo, então? E a gente volta logo, logo. O mais choro da Meire Santos, né? Ai, meu Deus. Eu vou poupar ela agora. Vocês são demais. Vai deixar. Vamos lá. Mari, o linguiça está me botando medo aqui. Está dizendo o seguinte. É, Everton, cuidado. Se a Record descobrir a Meire Santos, você vai perdê-la. Olha só. Seria maravilhosa, né? Todos vamos ganhar com isso. Meire. Muito bem. Temos mais informação? O que temos agora? Acabaram as notícias? Vamos embora? Tem que é forte. Dessas que não medem esforços para ser a melhor pessoa da sua vida todos os dias. Ela é o orgulho de quem a conhece. É dessas que não desiste fácil e sabe o que quer. Ela é teimosia e agitação. E ninguém a convence do contrário quando bota algo na sua cabeça voada. E ela vai sempre ter os melhores argumentos para te convencer de que está certa. E é claro que ninguém resiste quando ela começa a demonstrar todo o seu conhecimento. Ela é do mundo. Ela conhece o mundo todo. Mesmo sem sair do lugar. Ela é pura liberdade. E ai daquele que tentar tirar essa alma livre dela. Sua essência está justamente nisso. Ser ela mesma, do mesmo jeito. No momento e no lugar que ela quiser. É forte. Luta todo dia por um futuro melhor. Mas sabe ser menininha quando quer. E é de um coração. Uma mulher guerreira daquelas que não desiste de seus sonhos. Que tenta de novo. Mesmo quando fracassa. Que corre atrás. Mesmo quando é difícil. Ela pode ser tudo o que ela quiser. Ela é a nossa Veire Santos. Meu Deus, que lindo. Que lindo, que lindo, que lindo. Mas tem mais gente chegando aí, olha aí. Tão honrada. Tão honrada de ir. A Elaine Santos chegando aqui, gente. Obrigada. Olha só. Que surpresa. Que surpresa. Essa aqui é minha irmã, mais de 20 anos. Olha que bacana. Amiga e minha irmã, minha família também. Obrigada, amiga. Tem mais. E o melhor é que a flor não derrete, né? A barca derrete. Vamos acabar logo esse programa, gente? Porque senão vai ficar só o creme do açaí. Vai ficar só a barca. A vantagem é que esse açaí não vira água, viu? Ele vira creme. É. É um açaí especial da flor. Maravilha. Olha, tem mais surpresa. Olha que lindo. Que a Elaine Santos traz aqui pra gente. Gente, esse bolo maravilhoso. Olha só. A irmã da Elaine que faz, a Luana Santos. Tudo isso. Gente, que lindo. Mostra assim, ó. A Elaine Santos merece muito mais. As mensagens estão chegando aqui em profusão, viu? Impressionante. Muito obrigada. Vocês são incríveis. A Sandra Maria, a Ana Alice. Eu posso agradecer a Deus, Everton, pela família da SIC, pela minha família, os meus amigos que me ajudam nessa jornada na Terra, que não é fácil, né? Todos os dias é uma luta. É difícil. Quem me conhece sabe como que eu movo os céus e terras pra fazer a minha família feliz, os meus amigos, pra estar perto. E eu só quero agradecer porque ano passado, quando eu peguei Covid, eu achei que eu não poderia estar aqui com vocês. Foram 21 dias sofrendo. Eu me recusei a estar num hospital, no leito de uma UTI. E eu pedia de joelhos pra Deus não, pra Ele me deixar ficar mais um pouco aqui. E por isso que eu sofro quando um amigo ou outro fala que alguém internou, que alguém foi entubado. Eu sofro junto. Eu tô sofrendo agora com a família da minha amiga Ângela, que tá com o Adé, nosso querido Adé, entubado. E eu sofri a Covid. E eu pensava todos os dias que eu não ia estar aqui, eu não ia continuar fazendo esse trabalho, esse sonho que eu tive aos 17 anos e que o Everton me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu só quero agradecer a Deus, infinitamente agradecer a Deus pela oportunidade de estar viva, de estar com saúde e de ter vencido esse vírus terrível. E pedir que Deus abençoe a cada um de nós, abençoe todas as pessoas que estão ao meu lado e todos os dias torcendo pela minha felicidade. Obrigada. Vou dizer o que depois disso, depois dessa declaração, é isso aí. Todos vocês. Essa aí é a Meire Santos e não um pouquinho mais, não, e muito mais. E é muito bom a gente poder estar aqui nesse dia, Meire. Obrigada. Quero que vocês se sintam abraçados. Com força. Eu me senti homenageado também, tá bom? Obrigada. Ah, tem certeza disso. É uma pessoa incrível na minha vida, obrigada por fazer parte do meu dia a dia. E depois eu mando os prints que chegaram para ti, todos eles, tá? Agradeço. Tu vai chorar de novo. Acabou o jornal, gente. Feliz aniversário, Meire! Um bom fim de semana para todos vocês, até segunda. Amanhã tem um papo de redação, viu? Não tem ninguém aniversariando, não. Mas pode ser que tenha algum bolinho lá. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri